Nessa noite, eu quero fazer um convite muito especial. Eu disse aqui nessa palavra que Deus não despreza um coração quebrantado, contrito, que reconhece o seu pecado, que reconhece a sua pequenez e a sua limitação. Quando você reconhece isso, você está pronto para Deus olhar para você com um olhar especial e dizer eu vou te levantar, eu vou te restaurar, eu vou te perdoar, eu vou limpar você, eu vou mudar você. Eu quero fazer uma oração especial, pessoas que nessa noite reconhecem que são pecadoras, que querem aceitar a Jesus como seu salvador, pessoas essa noite que já foram instrumento de bênção na casa do Senhor e por algum motivo você caiu e o diabo diz que não tem mais jeito. Mentira, se quebrante, peça perdão, diga a Deus, tem misericórdia de mim, me levanta outra vez, o Senhor vai tirar você de qualquer charco de lodo que você possa estar e vai colocar os seus pés sobre a rocha. O Espírito Santo trouxe pessoas aqui sinceras, honestas, quebrantadas, que Deus quer fazer uma obra linda e magnífica na sua vida. O Espírito Santo trouxe pessoas aqui que estão caídas, afastadas, cheias de ideias erradas. Será que Deus vai me perdoar? Será que Ele vai me restaurar? Deus manda dizer para você que se você vir quebrantado, reconhecendo o seu pecado, o melhor de Deus ainda vai acontecer na sua vida. Eu quero orar por pessoas que quebrantadas reconhecem que são pecadoras e estão aceitando a Cristo como o único Senhor da sua vida. Eu quero orar por pessoas que estão vivendo em pecado, conhecem a verdade, estão caídas e querem ser restauradas, levantadas pelo Senhor. Se você quer, se você está em um desses dois grupos, em nome de Jesus. Agora pode passar em frente a essa câmera. Sai do seu lugar, sai da galeria, onde você estiver, vem aqui à frente. Não precisa ter medo, vergonha, nada disso. Nós vamos orar por você, nós vamos te abençoar. Vem aqui à frente. Em nome de Jesus, sai aí do seu lugar, peça licença, abre um caminho aí atrás dessa câmera. Vem aqui à frente, eu vou orar por você. Deus vai restaurar você. Pode chegar aqui à frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vai levantar você de novo. Deus vai levantar você de novo. Aleluia. Um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Sai do seu lugar. Volte para Jesus. Conserte a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está trabalhando aqui. O Espírito Santo vai restaurar e levantar gente. Gente que está embaraçada em coisas terríveis. Venha. Não fica tentando ver. Aí, como é que eu vou fazer? Psss. Se quebrante. Deus, eu não posso. Eu não tenho como sair dessa. Mas eu estou aqui diante de ti. Reconheço. Reconheço que tu podes. Reconheço que tu tem poder para me levantar. É isso que Deus quer. Deus não quer outra coisa a não ser isso. Você vai chamar a atenção de Deus. Sai do seu lugar em nome de Jesus. A igreja ora. E você venha. Muita gente aqui quebrantada. Gente aqui na frente. Chorando. Clamando. Deus está vendo você. Deus vai te restaurar. Glória a Deus. Há mais alguém? Eu quero orar por você. Não importa o que você anda fazendo. Eu não vim aqui para querer saber o que você anda fazendo. Eu vim aqui para te dizer que Deus perdoa os seus pecados. Eu vim aqui para dizer que Deus quebra todas essas algemas. Eu vim aqui para dizer que Deus muda a tua sorte. Depende do seu quebrantamento. Aleluia. Há mais alguém? Volta para Jesus, meu filho. Volta para Jesus. Conserta a sua vida hoje. Deus está falando contigo aqui nesse lugar. Volta para Jesus. Volta para Jesus. Escute a voz de Deus. Deus vai te levantar novamente. Não fica preocupado porque alguém que te conhece está aqui. Esqueça isso. Deus conhece você mais do que você imagina. Você quer? A hora é essa. Tem mais alguém? Eu vou orar. Venha. Isso. Venha. Venha. Tome uma atitude e venha. Tome uma atitude e venha. Uma. Deus quer de você uma atitude. Eu vou voltar. Eu vou me levantar. Deus vai me reerguer. Vai mudar a tua sorte. Vai mudar a tua sorte. Sorama Cacheri Calamas. Eu sinto aqui pelo Espírito Santo. Que Deus quer levantar gente que está terrivelmente envolvida em coisas erradas. E Deus vai fazer uma atitude e Deus vai fazer uma obra magnífica na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus vai te levantar de novo. Aleluia. Deus vai te levantar de novo. A decisão é sua. Ninguém vai te pegar pelo braço. Não é obrigado. É voluntariedade. É desejo. Vontade de fazer. Nós vamos orar. Nós vamos interceder por essas pessoas. Que estão aqui. Vamos falar com Deus. Pediu o pastor Miro. Vem cá Miro. Quando ele começar a orar. Queria que cada irmão aqui estendesse a mão em direção a essas pessoas. Você que está aqui na frente. Use suas palavras. Seu pensamento. Diga Deus me perdoe. Deus me levante. Senhor me restaura. Me dá força para romper com tudo isso. Toda essa atrapalhada. Tira do meu caminho. Porque eu dependo de ti. Fale. Fale aí no seu coração. Fale com as suas palavras. E Deus vai fazer uma obra gigante na sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai. Nós te somos gratos Senhor nesta noite. Por essas vidas meu Deus. Que se decidiram para ti. Que o Senhor venha fortalecer a vida deles. Que o Senhor venha operar de maneira extraordinária. Em cada vida. Em cada coração meu Deus. Que haja derramada a tua unção. Ó Deus. Da vida dessas pessoas. Que elas agora meu Deus. Elas tem um companheiro. Que é o Senhor Jesus Cristo. Para andar com elas todos os dias das suas vidas. Ó meu Deus. Escreve os nomes delas nos livros da vida. Meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Liberta de toda opressão. De todo vício. Trabalha em favor dessas vidas. Nós entregamos das tuas mãos Deus. Cada vida. Cada coração. Porque nós confiamos em ti. E sabemos que só o Senhor. Pode operar um milagre Deus. Na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Nós colocamos elas aos teus cuidados. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Seudas. 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 Em nome do Pai. Pai. Amém. Seudas.